Um grande sucesso que seu Luiz Ficografinho foi no programa do Arinho Barroso, eu nem vou te contar, obteve a nota máxima e o público veio a gritar, oxe, Luiz Gonzaga é o melhor sanfoneiro que há. Daí para o sucesso foi um pulo, eita, mato, o tarretário da gota, já estava conquistando o mundo. Meus nobres colegas, deixa eu falar das grandes parcerias que seu Luiz veio a trabalhar. Zé Dantas, um compositor de um talento forte, Gonzaga até disse que ele era um sertanejo que cheirava a bola. E teve Humberto Teixeira, que ajudou a escrever a Azobranca, esse hino da música popular brasileira. Oxe, foram muitas parcerias, Dominguinhos, Maridez, de Nordestino, Ambelinha, João Silva, Sivuca, Carmela Alves e Zé Marco Lindo, Tudo o Talento Nordestino, que ajudaram a consagrar Gonzaga a se eternizar o rei do Guaiano. E para finalizar esse trabalho sobre Luiz Gonzaga, o rei do Guaiano, eu espero de coração que vocês possam ter conhecido um pouco da história de Gonzaga do Pernambucano do século, com todo o mérito de gratidão do seu povo sertanejo, que até hoje leva o seu lua no coração. Muito bem! Obrigado!